E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, aqui é o curso de guitarra online, vamos para mais um tutorial e esse tutorial é um complemento do vídeo anterior, do vídeo de ontem, que foi sobre o vídeo da música Águas Tranquilas, na versão do David Keelan, eu não sei se tem outra versão, mas vou falar na versão dele não sei se é a composição dele também, enfim, mas do David Keelan lá e obviamente todo solo está baseado nos acordes, e os acordes dessa música são São esses os acordes do solo dessa música, mas antes eu te peço que tu possas te inscrever no canal faz esse favor aí pra mim, tá legal? Ajuda o canal a crescer, o canal tá crescendo e conto com a ajuda de vocês pra esse crescimento, e também te convido a conhecer o curso de guitarra online e nada melhor do que um aluno meu pra explicar o curso, que é o Rodolfo, lá do Maranhão Me chamo Rodolfo, sou de São Luiz do Maranhão, eu quero compartilhar um pouco da experiência que eu tenho vivido com o curso Guitarra Online, ministrado pelo excelentíssimo professor Daniel Sherman do canal no YouTube Guitarra Pra Todos Quero dizer que tem sido uma bênção na minha vida o curso, porque eu era uma pessoa que vivia atrás de material pra estudar no YouTube, eu até encontrava algumas coisas, mas infelizmente eu não conseguia aplicar nada na música que eu gosto de tocar, pra você que está à procura de um curso sem enrolação um curso simples e direto, o curso é Guitarra Online porque lá você aprende desde desmontar uma guitarra, a tocar a guitarra com excelência eu cheguei a comprar até um curso online, antes desse, do Daniel não fui feliz com o curso, devido ao suporte que eu não tinha eu estudava, assistia a aula lá, que o cara colocou, um guitarrista inclusive famoso colocou o material lá, mas não dava suporte já o Guitarra Online, não a gente assiste os módulos, que é dividido por módulos a gente assiste lá os módulos e tem dúvida, você passa o WhatsApp pro Daniel no grupo que ele mesmo criou um grupo só pros alunos, exclusivo dos alunos onde a gente tira todas as nossas dúvidas nós falamos apenas das dúvidas, o cara tira todas as dúvidas é um cara que gosta de ensinar o que é bacana, que não te enrola não fica fazendo rodeios o cara, tu pergunta pra ele o que é uma determinada coisa, uma determinada situação o cara vai te explicar com clareza, se você não entendeu o que ele escreveu ele faz um vídeo explicando com a guitarra, com o quadro, tudo de excelente qualidade e eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e ao Daniel pelo trabalho que ele tem desenvolvido e tem ajudado muitas pessoas e eu sou uma delas e eu quero te agradecer, cara, por esse apoio que tu tem me dado muito obrigado, mantenha a pegada e é isso aí, um forte abraço muito obrigado, Rodolfo, valeu mesmo, obrigado por indicar o curso obrigado por fazer parte do curso e eu espero que tu, que estás me assistindo agora possas fazer parte também do curso de guitarra online o link tá aqui na descrição, curso de guitarra online.net então vamos lá, é o seguinte, meus amigos como eu falei, todo solo é baseado nos acordes então a base desse solo tá muito em cima do acorde de lá menor as trocas são muito rápidas de acorde quer dizer, não são tão rápidas assim, né um lá menor fica aqui, um, dois, três, quatro ele já começa aqui, ó aí depois ele vai pro fá aí depois ele faz aqui, do sol pro lá ó, aí ele faz ré, ó ré, mi, ré, dó, lá exatamente o tempo do lá menor aí depois vai pro fá e ele puxa do sol pro lá pode puxar do sol pro lá fazer o fá, só que eu acho que ele não combinou muito bem então combina melhor fazer do sol pro lá mi, sol, dó aí depois ele vai pro sol aí no sol ele puxa do lá pro si, ó são todas as notas a nota que repousa são todas as notas as notas que repousam são as notas dos acordes, ó ó ó, as notas do lá menor lá, dó, mi então, ré puxa pro mi, ó aí depois é um fá sete mais esse acorde, né aí ele puxa do sol pro lá e cai no sol, né e as notas do fá são quem? fá, lá e dó e do sete mais o mi e do fá com nona tem o sol, né normalmente ele toca com esse fá com nona e aí pro sol então ele começa aqui aí na hora que chega no sol ele puxa do lá pro si o si são as notas que pertencem ao acorde do sol sol, si e ré então ele puxou do lá pro si aí depois ele puxou do dó pro ré o que ele faz? ó, mi menor e sol essas notas aqui desses acordes as notas do acorde do sol é sol si e ré e as notas do acorde do mi menor e sol si ou seja acrescenta apenas o ré aí na jogada então é o que acontece, ó ele faz lá pro si aí depois do dó puxa pro ré aí volta de novo volta pro dó lá e puxa do sol pro lá tá legal? então ó essa primeira parte fica isso aqui, ó aí repete aí depois pode fazer um to-hand simples aqui, né pra facilitar a vida de você então eu vou fazer em cima do sol o lá e o dó tá? aqui fica assim aí entra esse dedo aqui tá legal? então ó essa primeira parte fica isso aqui, ó tá? a outra parte vai ficar isso aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis né? um, dois, três, quatro, cinco, seis termina aqui no lá, ó de novo pensando nas notas rolar o lá menor tá? então ó puxa do ré pro mi e volta pro dó e cai do lá e depois aí depois ele puxa de novo do sol pro lá tá? e aí volta pro sol ó igual do começo, né? ele praticamente repetiu aí depois aí começou a ficar meio embolado o solo lá na gravação eu não consegui definir bem as notas então eu vou criar um algo similar ao que eu ouvi no disco lá, né? e aí ele pode depois daqui, ó aí depois ele faz aqui, ó sol, lá, cima só passa o lá ó aí depois aqui também ele faz uma série de arpejinhos lá que eu não consegui definir também porque ficou muito obscura a gravação, né? então eu vou fazer a tríade de lá menor tá? de lá menor sete, né? faço lá, dó, mi lá mi, dó, lá, sol então volta perdão, errei aqui aí depois eu posso puxar a escala de lá menor ou a escala de dó começando do lá tá? então lá si, dó, ré, mi fá, sol lá, si, dó, ré, mi fá, sol, lá tá legal? então essa outra parte aqui, ó tá? isso aqui é pra facilitar, né? eu não tô fazendo igualzinho o disco mas pelo menos dá pra ter uma ideia de como é o solo, né? então eu vou tocar ele inteiro vamos ver se eu não vou errar, né? vamos lá enfim, não é muito meu estilo de tocar esse tipo de solo mas basta agora eu treinar eu mesmo treinar pra poder melhorar porque ficou feio pra caramba mas obviamente que a ideia tá aqui então a construção de um solo vocês perceberam que eu falei muito das notas e aí o pensamento pra ser rápido que é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos desde os primeiros passos quem é iniciantão mesmo já começa a pensar em notas o meu aluno Breno, por exemplo eu não vou colocar o depoimento dele aqui mas o Breno, ele começou do zero e ele já tá... ele começou aqui tem uns 3 meses sei lá, 4 meses que ele tá fazendo o curso e um pouquinho mais, eu acho não lembro mas são meses e ele já tá pensando nas notas e conseguindo enxergar as notas no braço e conseguindo enxergar as músicas através de notas e isso é essencial pra poder entender os solos por que a gente tira música de ouvido? por que a gente cria solos de maneira mais fácil, digamos assim? por exemplo, esse solo eu escutei agora, sei lá, quantos minutos antes de gravar aqui e aí eu peguei, escutei, pá 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 e aí eu vim, peraí, deixa eu ver como é que é isso aqui cara, foi coisa de meia hora e aí eu peguei, ah, é isso aqui aí depois é treinar técnica e enfim, tirar depois os detalhezinhos mas o grosso do solo eu já tirei e acabei de tocar claro, não tá perfeito porque eu não treinei muito e hoje é domingo também então eu não quis pegar muito na guitarra não mas eu peguei essa meia horinha de treino eu fui em cima do acorde pensando no acorde e aí foi mais fácil de tirar o solo tá, e essa é a base do curso de guitarra online por isso que os alunos estão evoluindo muito alunos que, às vezes, começaram fazendo apenas acordes simples estão conseguindo criar coisas impressionantes tem o meu outro aluno, o Cristiano que eu já coloquei depoimento dele aqui também e ele começou do zero, assim do zero não, né? mas ele tocava mas ele não tinha consciência do que ele tava fazendo agora ele tem consciência e ele tá fazendo os acordes diferentes e tal aquela coisa que todo mundo quer saber como é que faz ele já tá fazendo simplesmente pensando em notas claro, tem toda uma metodologia tem que seguir o passo a passo que tá dentro do curso de guitarra online inclusive, quem quiser aprender melhor esse solo faz o curso de guitarra online porque eu te garanto que vai conseguir compreender melhor e aí vai tocar com consciência as notas beleza, gente? então é isso daí muito obrigado pela audiência espero que tenham gostado do vídeo e o canal tá chegando a 10 mil inscritos chegando a 10 mil eu vou sortear esse pedal aqui deu um branco na cabeça é isso aí, gente um abraço e até o próximo vídeo